E a Prefeitura de Três Lagoas, a gente prorrogou a data de cadastro e solicitação de alvará para os vendedores ambulantes que querem comercializar os produtos no local no dia de finados. Quem traz as informações agora sobre este assunto é a Kelly Martins. Os vendedores ambulantes que estão interessados em comercializar produtos aqui no cemitério municipal Santo Antônio de Três Lagoas, no dia de finados, poderão solicitar o alvará de funcionamento até o dia 28 de outubro. Esse prazo foi estendido pela Prefeitura porque houve baixa procura por conta da pandemia. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes, que explicou como é feito o cadastro, os tipos de produtos que poderão ser vendidos e ainda sobre a limpeza dos túmulos. Vamos acompanhar. Mas levando em consideração que algumas pessoas vieram, fizeram a pré-inscrição e desistiram, e por termos desses 26 espaços e realmente o município deseja que a nossa população ocupe para que possa lá fazer o seu comércio, nós resolvemos prorrogar, e até a pedido de algumas pessoas, resolvemos prorrogar até dia 28, o que é dia 28 vai ser a data limite, e dia 28 os espaços que foram reservados e comercializados estarão funcionando lá nessas três datas com toda a estrutura que o município irá oferecer. E é pago alguma taxa e de que forma as pessoas podem fazer esse pedido? A pessoa interessada, a pessoa física ou pessoa jurídica, a pessoa física basta ela vir com os documentos pessoais, mais um comprovante de endereço. Ela não tem que comprovar que ela é comerciante, qualquer pessoa pode. Ela vem até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a pessoa jurídica, ela tem que mostrar que ela é cadastrada junto ao município, na maioria são, é recolhida uma taxa num valor de hoje de R$ 69,00, que dá R$ 10,00 o FINS. Quais são os produtos que podem ser comercializados no cemitério? Todos aqueles voltados em relação à data de finados. Flores, velas, buquês, coroas, além de água, refrigerante, nenhum tipo de bebida alcoólica vai ser autorizado. E a pessoa pode também fazer a revenda de alimentos no local, mas não para consumo lá no local. De repente a pessoa tem um doce, uma outra coisa que vem em algum vidro, tipo de vidro, ela pode vender, porque só não vai poder consumir naquele local. E como que vai funcionar a questão das medidas sanitárias, já que o ano passado, por exemplo, nós tivemos 30 mil pessoas no dia de finados? Uma das preocupações do município em realizar durante três dias foi justamente por isso. Estamos ainda durante uma pandemia do Covid, e justamente por isso não teria como o município abrir as portas do Campo Santo somente um dia, no dia 2 de novembro. 31 de outubro, 1 de novembro, justamente para a gente tentar evitar essa aglomeração. Teremos fiscais nessa área destinada ao comércio, ela será toda cercada por gradis, e fiscais do município na entrada, fazendo a aferição da temperatura das pessoas, oferecendo álcool em gel e máscaras, para aquelas que porventura esqueceram ou perderam um caminho. E também, cada comerciante, ele deverá disponibilizar álcool em gel para os seus clientes estarem com luvas e máscaras no seu local de trabalho, e deixando bem claro que cada espaço desse somente poderá permanecer duas pessoas. Nós também temos um período em relação à limpeza dos túmulos. Sim, as limpezas já estão autorizadas, aliás, a limpeza e manutenção dos túmulos é autorizada praticamente o ano todo. O que não vai ser permitido é nesses três dias que estarão abertos para visitação, a manutenção de qualquer túmulo naquele local. A Prefeitura vai disponibilizar 26 espaços para comercialização no cemitério. As vendas iniciam a partir das 6 horas da manhã até às 5 horas da tarde. O que não vai ser permitido é nesses três dias que estarão abertos para visitação no cemitério.